Salve pessoal, tranquilo? Aqui é o Teach, e vamos seguir com o vídeo 24 de Grasshopper, o aplicativo do Google que te ensina o básico de programação na linguagem JavaScript. Vamos dar início ao último bloco de introdução à entrevista, juntando tudo, com a primeira lição, decompor do problema. Bem, foi prometido no início desse módulo, Introdução à Entrevista, que iríamos resolver uma questão desafiadora da entrevista do Google. E chegamos nela, mas vamos resolver passo a passo. Primeiro vamos entender o conceito de subsequência que o gafanhoto fala aqui. Veja a sequência de letras na tela. Essa sequência de letras parece aleatória, e é. Mas podemos extrair dela algumas palavras, por exemplo, BANANA. Podemos dizer que BANANA é uma subsequência dessa sequência de letras aí. Por quê? Porque todas as suas letras aparecem na string, e estão na mesma ordem que BANANA. A outra palavra que podemos retirar é MEL, já que as letras estão na sequência, e na ordem certa. Primeiro o M, depois o E, e por último o L. Um exemplo de palavra não subsequência, é a palavra RENA. Porque apesar de todas as letras estarem presentes, elas não estão na mesma ordem que RENA. Bom, então, isso é subsequência. Vamos fazer uma lista de palavras que são subsequência dessa palavra maluca aí. Então temos, MAL, MEL, MACA, ABBA, ABACAXI, BANANA, BALA, BECA, CAL, CANA, E tem mais, mas vamos ficar só com essas. Dentre essas palavras, você sabe me dizer qual é a maior? Óbvio, é ABACAXI. Então, ABACAXI é a maior palavra subsequência de MABANECAUNASHIR. Agora imagine que você recebeu um dicionário cheio de palavras e uma string, ou seja, uma sequência de caracteres aparentemente aleatórios, e tenha que achar a maior palavra nesse dicionário que seja a subsequência dessa string. Bem, esse é o nosso desafio. Temos que escrever uma função que pegue uma string, que é chamada de STRINGSEQUENCE, e uma ARRAY de STRING, que é o DICTIONARY, e essa função deve retornar a string mais longa em DICTIONARY, que seja uma subsequência de STRINGSEQUENCE. Entendeu? Simples, mas desafiador. As próximas lições vão nos guiar a fazer funções auxiliares que podemos usar para resolver esse desafio, e no final, juntar tudo. Próxima lição, PROCURANDO A PALAVRA MAIS LONGA. A primeira função auxiliar que vamos fazer é uma que retorne a palavra mais longa de uma lista de subsequência. Como criar essa lista, vamos descobrir depois. Imagine agora que ela já exista. O gafanhoto vai te dar algumas dicas de como declarar essa primeira função, mas já vamos logo fazer isso na próxima lição, que é a palavra MAIS LONGA. Complete a função LONGESTWORD para que ela pegue uma array de subsequências e encontre a subsequência mais longa na array. Por exemplo, LONGESTWORD de ABLE L e APPLE iria retornar APPLE, já que APPLE é a maior palavra entre essas três aí. Então, nosso código começa importando as listas de palavras que são subsequências de STRING SEQUENCE, que é a STRING com letras misturadas, que também está sendo importada aqui. A função que vamos completar é a LONGESTWORD, e o parâmetro de entrada é array. Então, nossa tarefa é encontrar a palavra mais longa dessa array. A primeira coisa a se fazer é declarar uma variável chamada PALAVRA MAIS LONGA, já com o objetivo dessa ser a variável que vai ser retornada no fim da função. Vamos definir uma STRING vazia para ela, já que depois ela vai receber uma palavra mais longa. Agora vamos ler os elementos da array. Você já deve ter imaginado que vamos usar o laço FOR OFF. Então, esse laço vai ler os elementos da array de um por um. Para cada um dos elementos, vamos fazer um teste condicional. Se o comprimento do elemento for maior que o comprimento da palavra mais longa, então, esse elemento vai substituir a palavra mais longa atual. Fecha o laço, e esse processo vai se repetir com todos os elementos da array. E no fim, a variável PALAVRA MAIS LONGA vai conter exatamente a palavra mais longa da array, aquela que tiver o maior número de caracteres. Para finalizar a função, retornamos a variável PALAVRA MAIS LONGA. Esses console.log depois vão mostrar a STRING SEQUENCE, a array SUBSEQUENCES e o resultado da função LONGEST WORLD, que deve mostrar a palavra mais longa de SUBSEQUENCES. Executa código, e pronto. Você escreveu uma função que pega uma array de subsequências e encontra a subsequência mais longa na array. Como você pode ver aqui na solução, essa é a STRING. Estas são as subsequências dessas STRINGS. E essa é a maior palavra dessa array aqui de cima. Vamos continuar a próxima lição no próximo vídeo. Clica aí na tela quando aparecer, mas se ainda não tiver sido lançado, se inscreva para poder acompanhar e estar comigo nessa jornada. Deixa seu like para ajudar na divulgação e incentivo do canal. Eu sou o Tite e fico por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.